Confira hoje mais um resultado da Telecena, mas antes convido você que não é inscrita ou inscrito ainda no canal a já clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo como esse em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar bastante com sua família e seus amigos em todas as suas redes sociais. Hoje você vai conferir mais um resultado da Telecena, mas antes eu convido igual eu falei com você no início você a conferir também aqui na descrição desse vídeo informações extras sobre esse e outros resultados da Telecena Se você não é inscrito ou inscrito, clique no botão inscreva-se. O resultado de hoje da Telecena você vai conferir na descrição desse vídeo Sim, o resultado do dia 10 de abril de 2022 você vai conferir no vídeo de hoje, então clique agora mesmo na descrição desse vídeo para você conferir os números que foram sorteados da Telecena de Páscoa deste domingo, dia 10 de abril de 2022 Muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!